Vai, finim, puxa a carga aí, é de carro? Eu acho que eu caí, se eu sou banido. Puta! Você foi banido? Não sei. Ai, caraca! Não, mano, não dá, velho, vou ter que pegar essa moto. Vamos, cenoura, vamos! É mais forte do que eu! Vai, cenoura, vai! O que é o cenoura? O que é o cenoura? E você? Pronto, estacionais. Ai, ai, bugou! Bora, vambora. Fiz o meu trabalho. Olha você. Relaxa, Samuca. Relaxa que nós também é polícia. Nossa, é o lixo! Mas pelo menos a bosta vem aqui também. Porra, mano, quem deixou esse carro aqui? Quem deixou você dirigir essa moto aí, hein? Não tá no guinho lá, não é aqui não, pô? Não, não é aqui que é a mecânica? Aqui é o bar do Zé, então? Levador lá, tem de lá o de boa, né? Aqui é a pavela, mano? Como é que é? Ah tá, achei que aqui era a mecânica, pô. Beleza aí, valeu então. Não, não, não. Pô, tá lá oi, mano. Pô, tô. Eu sei o que é 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 a mecânica. É lá em cima, mano. Ah, não. É atrás da represa, aí vai ter a posto da represa. Tu idiota. Deixa eu dirigir. Ah, tô sem vida, vamos lá no médico. Pô, a moto? Vai degraçar a moto. E aí, eu tô desmorte. Não pula que senão tu vai morrer. Daqui a pouco eu volto. Que que volto? O que, cara? É uma guia kid. Não, não, relaxa. Ah, mano. É o PC do cenoura também, mó poder. Eu não estou suportando mais. Ó, ó o mortal. Ó o mortal aí. Ó. Ó. Toma. Isso, tá até batendo. 360 quilômetros. A gente já tá perto do hospital. Pula. Ela pra mim. Uhul. Aê. Tudo hospital. Eu caí no anime de novo. Qual que é a configuração do seu PC aí, mano? Meu trauma pra caramba aqui, pô. É um peito. Imagina que tem uns 10. 500 gigas de RAM. É assim que pega o tratamento? É assim mesmo. Não, é que eu queria saber. Se você sabe ler ali, ó. Sei, pô. Sabe? Então o que que tá escrito ali na porta ali? Saídas. Não. Não tá, não. Não é não, pô. Não, pô. Deixa eu ver aqui. Não tá, não. Tá escrito somente pessoal autorizado. O que que você tá fazendo aqui sem motivo? Meu Deus, cara. O que que você tá fazendo aqui sem motivo? Não pode entrar aqui. Oi, oi, cara. Muito ruim isso, cara. Mano, eu tô invisível. Eu caí no limbo. A gente encontrou, você tentou te tapar. Que isso? O que aconteceu? Eu tô preso. Não acredito no que eu tô vendo aqui na minha frente. Esse cara não tá o Hebb tocando violão na praça, não, né? Isso não é possível. A cada dia o roleplay está evoluindo. Agora tem o Hebb sinuca também. Você não vai acreditar, cara. Enquanto tá tendo um tiroteio aqui na praça, esse cara tá o Hebb jogando sinuca, velho. Muito engraçado. Você tá ligado dessa loja aqui? Eu tava querendo saber como é que eu assalto ela. Não, mas tipo, aí vocês vão vir pra me prender mesmo? Ué, se você for assaltar aí, nós vamos vir pra... Pra trocar tiro, né? Não, mas então, eu queria ser preso. É seu esse carro aqui? Esse carro aqui é seu, pô? Por quê? É porque eu quero roubar ele pra mim ser preso. Ah, você quer? Aham. Então, pera aí, então. Liga pra polícia, liga pra polícia. Tô roubando o seu carro, liga lá. Liga, liga pra mim. Bora, bora pra mim. Bora, bora pra mim. Bora, bora pra cadeia. Aqui, bora pra cadeia, velho. Vou ficar empurrando o carro dos caras. Ô, quem que me pegou foi um carinha de urubu. Ô, qual foi, parceiro? Carro, caralho. Ó, cara, é melhor você chamar a polícia, velho. Senão, nossa, mano, vou... Ó, e tô roubando aqui. Tira a foto e chama a polícia, cara. Cara, tô roubando o seu carro. Aí, eu fui pra cadeia, caralho! Vai. Ouça o verbo insolente, lixo. Você quer tirar foto com o radinho? É nóis na cadeia. Cadeia toda podre. Ô, parceiro. Sabe, credo, é tudo. Era você que tava brigando lá na praça lá, mano? Era eu mesmo, mano. Pô, já vai de ban, beleza? Na praça não, era no estacionamento. Ah, então, era você mesmo, né? Por quê? Eu recebi aqui uma denúncia que você vai de banimento aí, beleza? Contigo mesmo, mano. Beleza, então, é isso aí, beleza? Tu vai logo, cara. Vai lá, cara. Vai esconder a mão ali, cara. Eita. Oi, seu bote. Entra aí, pô, entra aí, pô. Não, eu tava genial. Tá bom, meninas? Tá bom maje. Me mataram? Ah tá bom, tá bom. Vai lá. Me mataram? O que é isso? Que isso que ele matou Hahahaha 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 Eu já to com saquear pronto Saqueando Mano eu to Mano eu to Mano eu to com uma 577 que eu roubei o cara Hahahaha Porra de meu caraca que eu não gravei isso Hahahaha Eu to f*** Eita 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 Tomando p*** Aeeeee 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 Então vem então É porque quem faz equipamento Então vem então Vem então Vem vem Nossa que cacetei o vidro Nossa 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 Eita Mas que infelicidade Olha Por que que esses caras faz isso né mano Pois é né Por que que esses bonitão ficam fazendo essas coisas Eita 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 Eita